É galera da Tatami TV, eu tô aqui com o Demi Amaya, tô aqui na academia do Vanderlei Silva. E aí Demi, tá só mantendo a forma aí, visitar o amigo, puxar um ferrinho? É porra, sempre que eu venho em Las Vegas aqui, eu gosto de vir aqui, gosto de treinar aqui no Vanderlei, né? Já treinei muito com ele. Agora foi meio rápido essa passada, até achei que ele ia estar aqui, mas ele teve que falar na feira que teve aí, da Expo do Ultimate, e eu vim aqui fazer meu treininho aqui, fazer um ferrinho só pra manter. E agora, cara, quem você vai lutar aí? Tavam dizendo que seria o Alan Belcher, já tá certo aí? Parece que sim, parece que sim, é o que estão falando aí, que tá chegando pra mim. Ainda não tá nada assinado, mas acho que vai ser isso mesmo. E aí, se for ele aí, você conhece o jogo dele? Como é que seria um... Cara, eu vi ele lutar, uma vez ele lutou num card que eu lutei, e lutou agora, eu vi a luta dele com o Coteão, pô, sem dúvida é um cara duríssimo aí, dos top da categoria. Pra mim, é excelente aí, tá de volta já com um cara desse nível. Uma vitória sobre ele aí, pode te recolocar aí na reta aí do cinturão? Cara, vou pensar primeiro na vitória dele, é muito cedo, muito estresse pra ficar pensando já nisso, mas é óbvio que é o que todo mundo quer, então, deixa eu esperar essa luta aí, ver o que vai acontecer. E como é que você acha aí que vai ser esse combate contra ele? Vai ser trocação? Você vai tentar mostrar um pouco mais da sua trocação, ou vai buscar o teu jiu-jitsu mesmo? Vamos ver o que a gente vai fazer de estratégia lá, com meus treinadores, né, esperar aí. E aí, na hora, a gente bota a estratégia que a gente tiver traçado. E depois dessa luta com o Anderson aí, como é que foi a repercussão aí pra você, mundo afora? No Brasil a gente já sabe, mas como é que foi, onde você chega, como é que tá sendo isso? Porra, por incrível que pareça, uma derrota sempre é horrível pra um atleta, né, você se sente mal, tudo. Mas foi a derrota que eu tive mais repercussão do que qualquer vitória até hoje, das pessoas vindo falar comigo, os fãs, e até me surpreendeu isso, né, eu ter perdido e ter tido muito mais admiração do que nas lutas até que eu ganhei. Então, pô, tá excelente, adoro esse carinho dos fãs, dos públicos, tanto no Brasil quanto aqui. E, cara, hoje, depois aí passado praticamente dois meses, como é que você ainda vê essa atitude que o Anderson teve contigo? Cara, eu prefiro nem comentar, acho que é sem comentários, é o que eu falei, já é só olhar a luta que você vai ver. E eu prefiro esquecer isso e pensar na carreira daqui pra frente. Quantas lutas você acha aí que precisa pra estar voltando aí? Voltando, não quero falar porque isso aí é... dá azar, eu acho. Agora o Anderson vai enfrentar o Sonnen, o cara que você finalizou. Como é que você acha que vai ser esse combate? Você acha que o Sonnen tem chance de vencer o Anderson? Muita chance, muita chance. É um jogo muito difícil de ser batido por qualquer um. Bota pra baixo muito bem, tem uma trocação boa, é muito grande e forte pro peso, né. As pessoas falam muito do Nate, que é grande, mas o Jail é o cara, eu acho que é o cara maior do peso, de força, de tamanho e... Cara, é um jogo chato pra qualquer um, ele bota pra baixo, bate bem. Pra quem não tem, né, eu acho que tem que ter uma guarda muito boa pra lutar com ele, é muito difícil não lutar com ele se não tiver uma guarda muito boa. Vamos ver o que vai acontecer. E falou no Nate, agora o Nate vai enfrentar o Toquinho, cara. Você acha que o Toquinho tem chance de vencer? Com certeza, o Toquinho é perigosíssimo, as chaves de pé, de tornozelo dele, todo mundo sabe o perigo, ele bota pra baixo muito bem também, né. O Nate acho que tem um pouco mais de experiência que ele, tem mais luta, já lutou mais no teammate, mas com certeza tem chance. Então, de repente, uma vitória aí do Toquinho, ele vai botar ele nesse bolo todo aí, né. Ah, com certeza, ele ganhar de um cara do nível do Nate, com certeza ele vai estar no bolo. E Demir, você tem treinado direto aí em San Diego, né, você se mudou pra cá ou não? Não. Fala algum apartamentozinho aí pra... É, eu fiquei um tempinho aqui, minha mulher veio fazer um curso de inglês aqui, e, pô, a gente ficou um tempo pra dar uma esparecida e tal, quatro meses, tô treinando normal, tudo normal. Minha vida onde eu tô é a mesma coisa, é igual, né, pra ela muda um pouco mais. Mas, pô, tá excelente lá, o Rodrigo tá lá, o Rogério, o Cigano tá toda lá, o Saulo, o Xande. Então, pô, tem a brasileirada toda, tem praia, é muito bonito o lugar, né. Eu sempre que venho pra cá gosto de ir pra lá. Tô lá quatro meses, pô, tô com uma vida legal lá, mas em julho eu tô de volta no Brasil. É isso aí, mas, pô, é bom que minha relação, cara, tipo, pessoas que eu gosto muito como o Rodrigo, entendeu, tá, se estreitaram muito como o Xande, entendeu, então, pô, é um lugar excelente. Tu volta a Salvador pra treinar boxe também? Com certeza. Lugar que, pô, me deu muita, uma energia muito boa, uma evolução muito boa, vou voltar pra lá com certeza. Você sentiu que você evoluiu? É a parte que você tá mais evoluindo? Deficiente, é, a parte mais deficiente minha, que é a parte de trocação, com certeza. Cara, em Salvador deu uma evolução muito grande, tem muita gente talentosa lá treinando, e às vezes só de você olhar você aprende, então, é, né, eu devo muito a minha evolução em pé, aos treinos lá também. Beleza, Demian, sucesso aí, boa sorte aí no retorno ao Itagão. Obrigado, valeu, galera.